A Defesa Civil de Goiânia e de cidades que integram a 8ª Região de Polícia Militar participaram do primeiro workshop com palestras e mesa redonda para padronizar o atendimento à vítima de catástrofes ambientais. É que pode acontecer, né? O curso vai promover simulações estratégicas com a ideia de organizar os participantes a tomarem medidas pré-programadas de resposta. O famoso tempo-resposta e eficiência dessa resposta. Ah, o treinamento é bom. A reportagem está aqui. Pode balançar. A ideia é padronizar respostas às calamidades e tragédias ambientais. Agentes da Defesa Civil do Estado, Polícia Militar e voluntários participaram em Goiânia do encontro com especialistas e profissionais atuantes na área de gestão de desastres. O objetivo é estabelecer diretrizes para padronizar ações imediatas em situações alarmantes. O trabalho de padronização das nossas ações, tanto preventivas quanto posteriormente, caso aconteça algum problema, algum desastre, alguma situação que requira acionar a equipe da Defesa Civil. E nós estamos aqui com os coordenadores municipais de 58 municípios da nossa região para capacitarmos ao enfrentamento de qualquer situação de anormalidade, proporcionando uma resposta mais eficiente e eficaz para a população. O workshop itinerante tem a missão crucial de discutir o tema através de palestras, mesas redondas e grupos de trabalho. Daqui saem coordenadores de equipes de logística de emergência, de comunicação eficiente e de estratégias de evacuação. A importância desse workshop, como o próprio nome já diz, é nós padronizarmos as nossas ações quando houver algum evento de defesa civil, fazendo assim com que a gente consiga dar uma resposta mais rápida e eficaz à comunidade atingida. Para que eles possam alinhar as suas ações em campo, em prol da comunidade onde eles são seus coordenadores. O que fazer em um deslizamento de terra, em uma inundação repentina? Queda de árvores ou cabos de energia elétrica seguida de cortes de fornecimento. Comunicação com áreas isoladas por fortes chuvas. Resgate de pessoas em locais remotos. O apoio logístico e atendimento das equipes em missão deve ser padronizado. Nós sabemos que em Minas Gerais é uma região que historicamente ocorre algumas situações dessas, alguns desastres, e que através dos anos se faram a vida de muitas pessoas, tiveram muitos danos. A gente tem aí 58 cidades na redec, e o objetivo aqui é alinhar as condutas para que todos os municípios tenham um compidec estruturado, capaz de dar uma resposta adequada para a população em caso de desastre ou de tragédia. Foi implementado o plano de ação conjunto para a oitava região, com simulações de desastres, a atualização de protocolos e a criação de canais de comunicação direta entre os órgãos envolvidos. Nós vamos juntos, tem muita coisa boa acontecendo, e o governo de Minas Gerais, junto com o município de Goiás e demais municípios, estamos todos cuidando da segurança de todos. E a importância disso tudo, porque tem cidades aqui que a gente está vendo que tem uma condenadoria mais velha, condenadorias mais novas, e isso é tudo questão de conhecimento, que a gente vai passar para as secretarias, vai passar para os governantes dos nossos municípios, e por isso hoje nós estamos aqui. Interessante demais a iniciativa, troca de conhecimentos para o trabalho e a população ser mais efetivo, isso é muito bom.